Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está numa controvérsia com os discípulos de João, que recordam o exemplo dos fariseus e se perguntam por que é que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus, Ele usa três comparações, a do Esposo, a do remendo novo em pano velho e a do vinho novo em odres velhos. Como interpretar essas comparações e o que Jesus realmente está querendo nos ensinar? Bom, as interpretações são várias, graças a Deus nós temos na Igreja um tesouro riquíssimo para interpretar esse texto, mas eu gostaria de partilhar com vocês uma leitura e meditação desses dias. Nós agora já temos em português, com a graça de Deus, a Catena Áurea, essa obra compilada por Santo Tomás de Aquino, cujo primeiro volume do Evangelho de São Mateus já foi publicado pela editora Eclésia. Nesse texto, nesse trecho, existe uma reflexão de Remigio de Oxer, um abade medieval que provavelmente nenhum de nós leria se não fosse Santo Tomás compilá-lo na Catena Áurea, ele é da época do Renascimento Carolíngio. Bom, Remigio de Oxer tem uma intuição que eu acho que é brilhante, ele diz assim, Jesus não está exigindo o jejum dos seus apóstolos, porque eles, os apóstolos, ainda são homens velhos, ou seja, eles ainda são o tecido velho, não vale a pena pôr remendo novo, eles ainda são odres velhos, não vamos pôr vinho novo, por quê? Porque eles ali ainda estão com o Esposo do lado, Jesus, e no fundo, no fundo, eles ainda estão se escorando em Jesus porque não foram renovados, os apóstolos ainda não foram renovados pela graça divina, não houve ainda a paixão, morte e ressurreição de Jesus, Pentecostes, os apóstolos não foram refeitos pela graça e aqui nós então podemos fazer essa reflexão sobre o primado da graça, ou seja, Deus quer a nossa conversão, Deus quer a nossa mudança e Ele está sempre oferecendo a sua graça para todos os seres humanos, os maiores pecadores já tem lá a graça sendo oferecida, mas não pretenda e não queira você, com suas próprias forças, ser santo, ser um homem novo, não, meu irmão, quando é o seguinte, Deus dá a graça suficiente para todas as pessoas, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, mas quando você começa a sua conversão, saiba, a graça está sempre lá para sustentá-lo, então nós que estamos em estado de graça, nós que nos confessamos, comungamos, etc., quando você começa a fazer jejuns, penitências ou quando você faz alguma obra de apostolado, digamos assim, um pouco mais empenhativa, que você está se doando, se entregando, quando você faz uma caridade, faz o bem para os outros, ali existe um problema, quando você se esquece que tudo isso que você faz, você faz sustentado pela graça, você tem que se lembrar disso, porque senão você cai na soberba dos fariseus, você vai cair no erro daqueles que, como pelagianos acham, eu consigo, com minha própria força, ser santo, não, nós somos mendigos da graça divina, então a comparação de Jesus é que ele diz que o Senhor diz que o Senhor quer pôr em nós o remendo novo, ele quer pôr em nós o vinho novo, mas nós precisamos primeiro ser renovados por ele, então, nós precisamos entender isto, que, de fato, a caridade, o amor dos santos, aqueles atos heróicos que os santos são capazes de fazer, Deus quer que nós os realizemos, mas será Ele a realizá-los em nós, com a nossa cooperação, evidente, mas é primeiro necessário conviver bastante com o Esposo na oração para que a graça nos ajude e nós então possamos realizar as obras do Esposo. Então, essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês, compreendermos em tudo que nós fazemos de bom, está lá o Espírito Santo e a graça de Cristo a nos ajudar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.